Música 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 . 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 Um, dois, dois! Um, dois! Teixeira! Um, dois para aArta! Tão, você vai! O quê? Um, dois! Mais um dos! Estamos animando! Vamos, vamos lá! Carlos, vamos lá! Vamos! 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 . 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 O que é isso? Vamos lá! Isso não é vídeo, a foto. E aí? Sim que é? Me dê-lo, me dê-lo! Tivés que me dê-lo, velho! You can't chin tuck? Sim, right there! Sim, sim, sim! Come on! You can't chin tuck! Me dê-lo, me dê-lo! Hey! Where's your legs? Where's your legs? Every step, every step! . . . . . . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Break em! Yeah! Yeah! Get out of here! 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 Yeah! 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 Woo! 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 Woo!